É verdade que o Espírito Santo pode ser sentido mais no meio pentecostal? Não, porque bagunça não é Espírito Santo. Não, porque falar as coisas que dá na telha e jogar a autoria nas costas de Deus, coisas extra-bíblicas e muitas vezes antibíblicas, não é manifestação de Espírito Santo. Ficar falando blá 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 chupacana balahaus não é dom de línguas. Tá? Então, não. Então, essas manifestações carismáticas, eu entendo que não são manifestações do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo é o cara ser um cachorro, sem vergonha, safado, entendeu? Como eu era, entendeu? A coisa mais horrível da face da terra, que tinha prazer em machucar outras pessoas, e o Senhor vir com o Espírito Santo, abrir os meus olhos pro pecado e me mudar de uma maneira que vocês não imaginam a mudança que foi feita na minha vida. Isso é a ação do Espírito Santo. Tá? E sim, o culto é um lugar pra você cultuar a Deus. E lá vocês vão ouvir a Deus. Deus vai ensinar vocês através da palavra. Não adianta chegar num culto, ficar duas horas lá, tocando batuque, tocando pandeiro, aí dá cinco minutos de palavra, que é só frase de efeito e profecia, coisa que dá na telha do cara, ele fala que é Deus que mandou falar, sentimento humano, e falar que isso é palavra de Deus, falar que isso é culto. Me desculpe. E ainda bem que as igrejas reformadas trazem conteúdo teológico, né? Porque a coisa anda feia aí. Embora dentro do meio pentecostal tem muita gente boa, tá? Tem muito teólogo bom, hein?